Boa tarde, boa tarde! Sábado, dia 24 de setembro, está no ar o seu incrível Balanço Geral. É muito bom ter você aqui comigo participando, mandando pra gente o que está acontecendo aí no seu bairro, na sua região. Eu quero a sua participação. Participa comigo, o nosso Facebook é Balanço Minas Tarde, tem também o Balanço Minas Manhã, apresentado pela Merê Gervásio. Tem também o nosso WhatsApp 997989900. Eu quero você aqui comigo, viu? E a gente já começa porque o programa está muito movimentado hoje. E infelizmente eu tenho que dar notícias pra você que eu não gostaria, principalmente eu como mulher. Presta atenção nessa história. Um homem de 20 anos foi preso dentro do Terminal Central aqui em Uberlândia. Agora, sabe o motivo do crime? Ele estava se masturbando ao lado de duas mulheres. Detalhe, o homem ainda resistiu à prisão. Quem traz os detalhes é a repórter Ellen Vilela. Tá aqui comigo? A Ellen tá aqui comigo no plasma? Tá comigo no plasma. Oi, Ellen, conta pra gente essa história. Boa tarde pra você. Oi, Marina. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. É, Marina, uma situação desagradável. Um crime dentro de um ônibus do transporte urbano de Uberlândia. As passageiras contaram o seguinte, Marina, que elas estavam dentro do ônibus que faz a linha até o bairro Canaã. Este homem entrou no ponto da Praça Tubal Vilela, bem no centro da cidade. E já foi pra parte do fundo do veículo. E ele começou a se tocar. Elas acharam aquilo estranho. Ele tampava tudo ali com uma mochila. Depois ele tirou a mochila e ficou escancarado ali pra todo mundo ver. As ruas, então, correram até o motorista, contaram o que estava acontecendo. Ele parou, né? Chegou no Terminal Central e chamou a polícia militar. Assim que os militares chegaram, as portas estavam fechadas, eles entraram e o homem resistiu à prisão, Marina. Deu muito trabalho pros militares, viu? Que até tiveram a ajuda de outras pessoas ali, dos passageiros, pra ajudá-los a prenderem esse homem. Ele foi preso em flagrante, levado pra delegacia. Lá, Marina, olha só a situação. Esse homem não é a primeira vez que ele foi preso, não, viu? Foi preso por estupro, por descumprir medida de protetiva. Ele foi preso também por tráfico de drogas, por outros crimes, inclusive de importunação, viu? Acabou mais uma vez preso e a gente espera que dessa vez ele fique preso lá e pelo menos não dê mais trabalho pra ninguém, viu? Nós entramos em contato, Marina, com o pessoal do sindicato das empresas e por meio de nota nos informaram o seguinte. As empresas de transporte urbano de Uberlândia e o sindicato das empresas de transporte de passageiros do Triângulo Mineiro repudiam esse tipo de situação. A empresa que opera a linha em questão, que faz a linha até o bairro Canaã, informou que reforça aos motoristas que nesse tipo de situação, outro tipo de crime, de abuso, eles façam o seguinte. Vão até o terminal ou parem um ônibus com as portas fechadas e comuniquem à polícia militar. Ainda são instruídos a manter todo mundo lá dentro, com as portas fechadas, como eu disse, até a chegada dos militares e a prisão da pessoa aí envolvida nessa situação. É com você. Obrigada, Ellen, pelas informações. Está tudo errado, né? 20 anos já ali uma ficha criminal de dar inveja a qualquer bandido, a qualquer mau caráter. E é estranho pensar que em pleno 2022, nós mulheres não conseguimos ir e vir sem ser atrapalhadas, sem sermos abusadas. É uma situação terrível de se imaginar. Quem nunca, você mulher, quem nunca sofreu esse tipo de situação, seja no ônibus, seja no meio da rua, respeito. É só isso que a gente pede. A gente quer poder ir e vir em paz, com tranquilidade. É o direito de qualquer ser humano, seja mulher, seja homem, é o nosso direito também. E um homem morreu em acidente na madrugada de hoje, na BR-352, entre Patos de Minas e Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba. Segundo o corpo de bombeiros, a vítima estava fazendo reparos em um caminhão, quando o veículo foi atingido por outro. Eu vou ao vivo com a Ana Paula Lemos, que tem todas as informações. Ana, boa tarde pra você. Boa tarde pra você também, Marina. Boa tarde a todos que acompanham o nosso Balanço Geral Edição de Sábado. Pois é, infelizmente, esse acidente trágico foi registrado na madrugada, manhã de hoje, aqui na nossa região. De acordo com o corpo de bombeiros, eles receberam uma ligação de um homem relatando que esse acidente tinha acontecido na 352. Ele relatou da seguinte forma, Marina. Um caminhão estava parado na rodovia, provavelmente por problemas mecânicos. E um outro caminhão, que seguia pela 352, acabou batendo na traseira desse primeiro caminhão estacionado ali no acostamento. Com o impacto, o caminhão que estava parado acabou sendo arrastado e atropelou o homem que fazia manutenção no veículo. Além disso, o carro, esse caminhão que estava parado, acabou indo parar fora da pista, parcialmente fora da pista, em um local bastante inclinado. Várias pessoas acabaram se ferindo. Foi realmente um acidente com bastante vítimas aí. Várias vítimas, uma vítima fatal, né? E as outras foram levadas para um hospital. A gente conversou, a nossa equipe conversou com o bombeiro que esteve à frente dessa ocorrência. Ele vai dar mais detalhes na entrevista que a gente vai ouvir agora. O caminhão que estava parado na via, ele foi atingido na traseira por um caminhão que circulava no mesmo sentido, né? E o condutor do caminhão que estava em trânsito e três ocupantes do outro caminhão que estava parado, eles foram atendidos por ambulâncias da Lagoa Formosa e conduzidos para aquele município. Um homem que estava fazendo manutenção do caminhão parado, ele acabou sendo atropelado pelo próprio caminhão, né? Quando esse caminhão foi atingido pelo caminhão que trafegava pela via. Quando ele foi atingido, ele acabou se arrastando e esse homem que estava fazendo manutenção foi atropelado e veio a óbito no local. O bombeiro foi lá para fazer a retirada do corpo que estava sob o caminhão. Piste, né Marina? A rodovia precisou ser interditada, um guincho precisou ir até o local para fazer a retirada desse caminhão, visto que ele saiu da pista, né? Como eu disse, estava num local ali inclinado, então esse guincho fez a retirada e a rodovia ficou totalmente interditada por um tempo, o que levou aí, o que acabou ocasionando filas de espera, o trânsito é bastante movimentado esse trecho, né? Entre Patos e Lagoa Formosa, então filas se formaram e infelizmente esse acidente aí com uma vítima fatal. Fica aqui nossos sentimentos, né? Para esse homem que acabou morrendo nesse acidente registrado nessa madrugada. Marina. Obrigada, Ana. Sim, claro, né? A gente torce para que essa família tenha forças para passar por esse momento difícil. Infelizmente a gente continua falando de acidente. A gente tem noticiado bastante aqui nos últimos meses acidentes, principalmente na MGC 497. Eu estive naquele acidente que aconteceu no último final de semana na MGC 497 entre Uberlândia e a Cidade de Prata. A gente atualiza agora o estado de saúde das duas crianças que estavam no carro, que se acidentou no último domingo. Na batida, uma mulher e uma criança morreram na hora e um homem morreu depois no hospital. Eu vou com a Maria Clara Barros, que vai falar para a gente como é que estão as duas crianças que estavam no Celta, né? Aquele acidente horrível que eu acompanhei de perto, fiquei muito assustada com aquela situação. E é uma situação que a gente está acostumado, infelizmente, a ver ali na MGC 497, né, Maria Clara? Me conta como é que estão essas duas crianças. Boa tarde para você. Isso mesmo, Marina. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Felizmente essas crianças estão bem, estáveis, né? Tanto a filha do Yuri quanto o filho da Sara. O menino precisou passar por uma cirurgia no quadril, mas passa bem, já está consciente. A menina não teve fraturas, mas também precisou de atendimentos médicos, né? Eles estão sendo cuidados ali, recebendo todo o suporte necessário, inclusive suporte psicológico, né? Como você bem disse, foi um acidente muito trágico. Fica aí esse trauma para as crianças, né? Eles estão recebendo esse apoio, então, que é muito importante. Esse acidente aconteceu no dia 18, três pessoas da mesma família morreram. O Yuri, que estava ao volante, a esposa dele, a Sara, e a filha do Yuri. Infelizmente, a gente torce para que essas crianças estejam logo em casa. Elas devem receber alta nos próximos dias. Marina, a gente fica torcendo pela recuperação delas. Obrigada, Maria Clara. E, claro, o apoio da família vai ser extremamente importante para essas duas crianças, nesse momento, que perderam as pessoas mais importantes das vidas delas. Então, a família ali, os avós, os tios, estão se unindo para acolher essas crianças na volta para casa, que, com certeza, vai ser muito difícil. Ai, gente, dá uma dó, né? Uma vontade de abraçar ali, de dizer que vai ficar tudo bem. É realmente horrível. Imagina a gente, as pessoas adultas, passando por um luto como esse. Já é difícil, imagina crianças, né? A gente torce que elas sejam fortes e consigam passar por esse momento. Gente, quatro pessoas se envolveram em acidente. Mais acidente, né? Isso foi no fim da tarde de ontem, aqui em Uberlândia. Assim que o resgate chegou, três foram atendidas. O motorista fugiu do local do acidente, segundo a polícia militar. Testemunhas disseram que ele estava com sinais de embriaguez. Triste, né? Mais um acidente, imagens fortes aí, né? Felizmente, ninguém se feriu gravemente, mas a imagem assusta, a situação também assusta. E é imprudência, é pressa, é falta de atenção que acaba causando situações como essa. Gente, mais atenção, a vida da gente vale muito mais do que qualquer pressa, do que qualquer vontade de chegar logo. A vida da gente é muito mais importante que isso. Estamos de volta e a gente fala agora sobre o motorista com sinais de embriaguez que capotou o carro no bairro Morada do Sol, em Patos de Minas, na manhã deste sábado. Eu vou com a Ana Paula Lemos, que vai dar mais detalhes pra gente desse acidente. Ana, como é que foi que aconteceu? Marina, populares acionaram a polícia militar através do 190, relatando esse acidente no bairro Moradas. Quando a polícia chegou, se deparou então com um veículo capotado, mas o motorista não estava no local do acidente. E aí uma testemunha disse, uma testemunha que presenciou tudo, disse que o veículo seguia pela rua e quando chegou no cruzamento da avenida Patrício Filho, ele perdeu o controle da direção, passou pelo canteiro central da avenida e acabou capotando o carro. Depois ele abandonou o carro no local e saiu, fugiu do local. A polícia então foi fazer rastreamentos na tentativa de localizar esse condutor e ele foi encontrado, Marina sabe onde? Deitado em um lote vago. Quando a polícia se aproximou, foi tentar conversar com ele, aí entendeu tudo. Ele estava com visíveis sinais de embriaguez, olhos avermelhados, aquele hálito característico, o famoso bafo de cachaça, né Marina? E também dificuldade em andar e ele nem conseguiu contar pra polícia o que aconteceu, não conseguiu nem elaborar ali uma desculpa. Ele fez então o teste do bafômetro, nem precisava, mas é protocolo, ele fez o teste do bafômetro, foi confirmado e ele foi preso em flagrante. O veículo então foi removido ali da avenida por um guincho de plantão, Marina. O pessoal não está sabendo se estar com responsabilidade, né Ana? Obrigada pelas informações. A gente fala agora sobre o incêndio em Coromandel. Parte de uma casa ficou destruída pelas chamas e quem vai falar com a gente sobre isso é a Ellen Vilela. Ellen, o que foi que aconteceu? A Ellen está comigo? Tá. Ellen, o que aconteceu lá? A Ellen, a gente perdeu o contato com a Ellen, já já a gente retorna com essa notícia quando a gente restabeleceu o contato. A gente fala agora sobre uma criança que morreu por complicações da Covid-19 em Uberaba. Ela ficou internada por 35 dias. Segundo a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde, a criança de 4 anos tinha comorbidade. Agora, em Uberaba, 4 pessoas estão em UTIs por Covid-19 e outras 9 estão internadas em enfermaria. Todos na rede pública de saúde. Nas últimas 24 horas foram confirmados 30 novos casos de Covid. Na cidade foram confirmados 107.972 casos. Capturadas em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nesta sexta-feira. Ontem, no caso. Uma delas estava no jardim de uma casa. Eu vou com a Ana Paula Lemos, que traz mais detalhes pra gente. Ana, que susto, hein? Imagina, tá lá no quintal regando as plantinhas. De repente, uma cobra. Como é que foi essa história? Foi bem assim mesmo, viu, Marino? Uma cobra de um metro e meio. Imagina só no jardim da sua casa. Inclusive, nesse caso, a família disse que esse jardim é o local onde as crianças brincam. Imagina só o perigo e o susto quando essa mãe encontrou essa jiboia lá, né? Isso aconteceu no bairro Planalto, aqui em Patos de Minas. E, na verdade, foram duas cobras, né? A outra foi encontrada ontem por volta de 4h30 da tarde na Avenida JK, também no bairro Planalto. As cobras estão gostando daquele lado de lá, viu? Estão gostando daquele lado de lá. O bairro Planalto é o primeiro bairro aqui de chegada a Patos de Minas. E aí, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Militar para capturar essa jiboia, que, como eu disse, tinha mais ou menos um metro e meio, a cobra estava no meio da rua e causando até risco de acidentes, né? Porque ali passam muitos veículos, muitos caminhões, principalmente. Esses veículos estavam tentando desviar dela. As duas cobras foram soltas, então, no habitat natural. E o Corpo de Bombeiros faz o alerta para o risco de serpentes na primavera, né? Já que é a estação que elas começam a circular e podem causar acidentes. No caso das jiboias, elas não são peçonhentas. Mas a boca delas tem muitas bactérias, o que pode resultar aí em uma infecção grave. Sem contar, como eu disse, no susto, né? A criança está lá brincando e acaba encontrando aí a cobra. E lembrando que o mais correto a fazer, é claro, não matar o bicho, não tentar pegar a cobra, né? O mais correto é ligar realmente para o Corpo de Bombeiros, porque eles têm as técnicas aí necessárias para retirar em segurança o animal e levar para o habitat natural, como aconteceu aqui em Patos de Minas, Marina. Nossa, Ana, eu estou até arrepiada você dando os detalhes aí. Sabe aquela alogeriza? Deus me livre, nunca quero passar por isso. Gente, agora sim, a gente vai com a Helen Vilela, porque teve um incêndio em Coromandel, no Alto Paranaíba. Parte de uma casa ficou destruída... Ah, ok, Maria Clara Barros. Parte de uma casa ficou destruída pelas chamas. Maria Clara, vem comigo e traz os detalhes. Maria Clara, como é que foi? Pois é, Marina, mais um acidente, né? Mais um incêndio aí em casa. Uma casa, infelizmente, nesse caso, ninguém ficou ferido. Os militares do Corpo de Bombeiros da cidade de Patrocínio foram chamados para atenderem essa ocorrência em Coromandel por volta de uma hora da manhã. O fogo começou ali na garagem, atingiu os dois carros da família e se espalhou. Vários cômodos, vários móveis ficaram perdidos, foram perdidos aí por conta do incêndio. Dois caminhões-pipa da cidade de Coromandel foram utilizados aí para ajudar a controlar o incêndio até a chegada dos militares da cidade de Patrocínio. Mas, felizmente, nesse caso, não houve vítimas. As pessoas que estavam dentro da casa conseguiram fugir ali pelos fundos e, nesse caso, só prejuízos materiais mesmo. Marina. Obrigada, Maria Clara, pelas informações. E teve confusão na madrugada de hoje no bairro Planalto, região oeste. Um rapaz, supostamente embriagado, foi sair de um carro e acabou batendo em vários veículos que estavam estacionados. Foi uma grande confusão. Agora, sim, a gente restabeleceu o contato com a Ellen Vilela, que ela vai contar essa história. Ellen, como é que aconteceu? Marina, segundo a polícia militar, este homem estava num bar com a namorada. Ele saiu do local e pegou o carro, seguiu ali pela avenida Embaúboa, e foi fazendo uma conversão. Ele acabou batendo em cinco veículos, quatro carros e uma motocicleta. Todos estavam estacionados. O dono de um dos veículos ficou muito nervoso, partiu para cima desse motorista de 28 anos. Ele apanhou e acabou desacordado ali na via. A polícia militar foi chamada, quando chegou, viu aquela situação, ligou para os bombeiros, que resgataram esse rapaz, e o levou para o hospital. De acordo com a polícia, não teve como saber se ele estava ou não embriagado, porque ele foi resgatado, desacordado, e foi levado para uma unidade de saúde do bairro Planalto. Agora, o homem que bateu nele não foi encontrado pela polícia militar, Marina. Obrigada, Ellen, pelas informações. Gente, o festival para incentivar a prática esportiva em Uberlândia, o alvo, crianças com deficiência. Elas tiveram contato com várias modalidades. Os professores são para atletas profissionais e técnicos. Maria e João. Ele, para atleta de provas nacionais e promessa para a maior competição do planeta, as Paralimpíadas. Ela só tem 10 anos e gostou de estar numa pista de esportes pela primeira vez. O que eu mais gostei é praticar muitos esportes. Eu gosto muito de correr. Vai ser muito bom. É muito legal correr numa pista corrida. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Os dois participaram do Festival Paralímpico no SESI Gravatas, em Uberlândia, uma parceria do Comitê Paralímpico Brasileiro com a Fundação Uberlandense do Turismo e Esporte e Lazer, Futel. É uma proposta de trazer um esporte para a criança com deficiência física, para ela estar experimentando e tomando conhecimento que é possível participar de um esporte que tem toda uma estrutura por trás, que ele possa estar dando continuidade. Além de qualidade de vida, ele pode se tornar uma atleta no futuro. É muito prazeroso a gente estar recebendo essas crianças aqui para a gente estar levando o que a gente realmente trabalha, que é a igualdade e a inclusão dessas pessoas, tanto no esporte como na vida do dia a dia. Temos para atletas campeões mundiais aqui conosco. E também pessoas que não têm deficiência, para a gente estar fazendo um núcleo, tanto para essas pessoas que não têm deficiência, estar vivenciando os esportes paralímpicos. Durante o evento foram várias atividades internas e na pista de atletismo. Para atletas, competidores, vieram mostrar um pouco da modalidade que praticam. Lembra do João no começo da reportagem? Ele foi um dos monitores. Eu vim para mostrar para as pessoas que aqui no esporte paralímpico todos nós somos iguais, que aqui a sociedade abraça mesmo, não tem preconceito nenhum com ninguém, porque somos todos iguais. E se isso tivesse há um tempo atrás, talvez eu teria conhecido o esporte há muito mais tempo. Eu estou aqui treinando firme, pois tenho uma meta de 2028 representar nosso Uberlândia e nosso Brasil. E é uma honra para mim apresentar o meu esporte, o meu trabalho para essas pessoas aqui de Uberlândia e região. Os estudantes foram divididos em grupos que participaram das modalidades por cerca de 30 minutos. professores, coordenadores voluntários e também os familiares acompanharam tudo. O festival está sendo realizado em todo o país. São mais de 100 eventos que unem a sociedade em torno das atividades educativas, recreativas e esportivas para formar novos para atletas ou mesmo promover saúde e qualidade de vida. É sempre bom prestigiar esses eventos, esses eventos que têm crianças, né? Para a gente que faz essas competições mais difíceis, ensinar um pouco para os mais novos. É de aplaudir de pé, né, gente? Que coisa mais linda ver isso, ver a fomentação desse tipo de ação aqui na nossa cidade. A gente apoia, a gente está sempre mostrando e vamos continuar porque isso não pode parar, gente. Quero mandar abraços agora. Vamos lá, Leonardo Ferreira está acompanhando a gente pelo Facebook do Balanço Geral, Balanço Minas Tarde, a Lindalva Adriana, a Zika Hernandes, a Larice Lima, a Aparecida Reis também. Lembrando que a gente está ao vivo, né, em tempo real pelo Facebook Balanço Minas Tarde e também pelo YouTube, o canal da TV Paranaíba. Você pode, se você estiver longe de casa, não tiver uma TV por perto, pode acompanhar mesmo assim, viu, gente? Pela internet, a TV Paranaíba está em todo lugar. Agora eu quero mandar um beijo muito especial, um abraço muito especial. Até peço licença aqui para a minha querida mamãe, Lúcia de Fátima Caixeta Alves. Mora em patrocínio, está completando, não vou falar a idade não, viu, mãe? Mas está fazendo aniversário e quero agradecer por tudo e daqui a pouco eu estou aí para te dar um beijão, viu, mamãe? Beijo. A gente continua aqui agora falando sobre dois jovens que foram presos ontem com pedras de crack. Foi durante a Operação Impacto da Polícia Militar no bairro Marta Helena. Maria Clara Barros, vem comigo e me conta como é que foi a ação desses policiais, Maria Clara. Pois é, Marina, a polícia chegou até esses jovens, os dois, com 18 anos. Durante uma abordagem ali, percebeu que eles ficaram nervosos, em atitude suspeita. E ao se aproximar, eles tentaram fugir, entraram em uma casa, mas acabaram presos. Com um dos jovens, a polícia encontrou 40 pedras de crack e também dinheiro. Em um dos quartos, também encontrou uma porção ali de maconha. Eles disseram que aquele local era utilizado, sim, para armazenar as drogas e o dinheiro do tráfico. Eles foram encaminhados para a delegacia e agora ficam à disposição da Justiça, Marina. Obrigada, Maria Clara, pelas informações. Agora... Estamos de volta e é hora de saber com a minha amiga linda, maravilhosa, Mônica Cunha, que teremos no Manhã Total de segunda-feira. Mônica, boa tarde para você. Oi, Marina, boa tarde para você e a todos que estão no fim de semana conosco aqui na TV Paranaíba. Na segunda-feira, nós vamos começar a semana com alerta, conscientização e um recado muito importante e que tem a ver com a saúde das crianças. Gente, é a última semana da vacinação contra paralisia infantil. E, infelizmente, nos Estados Unidos, a gente já registra casos de polio. Aqui no Brasil, estava erradicada há muito tempo. Como vai ser? Eu vou conversar ao vivo com um profissional da saúde e você participa comigo, combinado? Um beijo para você, Marina, e até segunda-feira. Eu que não vou perder. Beijo, Mônica, para você. E a partir da próxima segunda-feira, uma nova linha de ônibus vai atender o bairro Luizote 4, zona oeste de Uberlândia. É a linha I741. A linha vai sair do bairro Dona Zumira, passar pelo Luizote de Freitas 4 e depois vai para o Terminal Planalto. A primeira linha vai sair do bairro Dona Zumira às 5h20 da madrugada. Atenção, hein? E a última sai do mesmo ponto por volta das 10h50 da noite. É bom para você se organizar e poder utilizar essa linha. E em Araguari começou a ser entregue os carnês do IPTU 2022. E está sendo utilizada uma nova tecnologia na entrega do documento. Quem traz as informações para a gente é o repórter Maria Clara Barros. Maria Clara, como é que vai funcionar? Conta para a gente. Zé Marina, os carnês do IPTU já estão sendo entregues pela Prefeitura de Araguari, já estão chegando às casas dos moradores. E este ano traz essa novidade. É um sistema de georreferenciamento moderno que permite atualizar os dados do imóvel, se tem ou não edificações. É um sistema que já deveria ter sido adotado anteriormente, mas por conta de problemas nos cadastros, houve esse atraso, mas a população já pode contar com esse sistema na cidade de Araguari. As pessoas que quiserem pagar o IPTU, elas podem optar por pagar à vista com desconto de 6% ou também elas podem dividir o valor em 5 vezes. Lembrando que a primeira parcela vence no dia 10 de outubro. É importante que as pessoas mantenham em dia, para evitar problemas aí. Importantíssimo, né Maria Clara? Obrigada pelas informações. E você já tem planos para hoje? Eu tenho uma dica super especial para você. No Teatro Municipal tem um espetáculo de música, uma orquestra de viola. Tânia Costa traz os detalhes para a gente. Para um pouquinho para curtir este som. A viola é mágica. E este som conquista muita gente. É a cara do nosso Brasilzão. Estes músicos fazem parte da orquestra Companheiros da Viola, que nasceu em 2016, já gravou DVD e sempre desenvolve ações artísticas, trabalhos sociais, levando a música em abrigos de idosos, creches e escolas. Eita coisa boa de ouvir, né? O Marco Túlio e o Carlos Eduardo são integrantes aqui, o FIES da orquestra. Há quanto tempo, hein, Marco? Quatro anos. Você? Seis anos. Tem um grupo bonito, tem meninas nessa orquestra também. E o professor Eric, que me contou o seguinte, quando a orquestra foi criada em 2016, além do trabalho artístico, uma preocupação também com o social. Apresentações em asilos, em creches. E hoje, a gente está aqui para convidar o pessoal, porque neste sábado, a apresentação também com esse intuito, né? Mas vamos falar o seguinte, no Teatro Municipal. Teatro Municipal, às 19h30, sábado. O ingresso para esse... O ingresso é o ingresso social, meia, você paga 20 reais, mais um litro de leite. Quem é a instituição que vai receber ajuda? Ela trabalha com que tipo de ação? Ah, é o Centro Educacional Ticotino. Inclusive, eu dei aula lá para as crianças há muito tempo, né? E a gente vai doar esse leite para eles. Apoio a famílias carentes? Com certeza, e eles precisam muito desse apoio nosso. E o que vai ter de repertório para essas famílias inteiras que vão poder ir lá curtir esse jogo? O repertório está muito amplo e muito gostoso. Então, a gente vai ter muitas músicas instrumentais, músicas atuais que estão rodando muito também, mas de viola. E catira? Ainda tem uma apresentação belíssima das meninas do Catira. Telefone, que é uma coisa que a gente não pode deixar aqui ficar com dúvida para o pessoal ajudar. É isso aí. É 34991541250. Vamos ficar ouvindo mais viola? Vamos ficar? Sucesso para vocês nos trabalhos, na arte, na ação social. Lindo de se ver, né, gente? Fica a dica aí para hoje, tá? A rematrícula dos alunos da Rede Municipal de Uberaba será em outubro. A data foi divulgada hoje pela Prefeitura da cidade. Será entre os dias 4 e 27 de outubro para a rematrícula referentes ao ano de 2023 dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Todo o processo deve ser feito pela internet, viu? Por meio do site. Anota aí. uberaba.mg.gov.br Eu vou repetir. uberaba.mg.gov.br Fica a dica aí, viu, pessoal? Gente, tudo que é bom dura pouco, né? E aí E aí Obrigado.